Bom dia para os meus chefes aqui. Bom dia. Raquel, né? Hoje tem dois chefes aqui no programa. Raquel e o Bispo, o Osivaldo Bispo, né? Bom dia, Osivaldo. De onde é que você é? Muito bom dia. Sou de São Paulo. De São Paulo. Gente, eu tô chique, né? Raquel, eu tô no chique. Osivaldo é de São Paulo e hoje vai trazer aqui uma receita super maravilhosa pra gente. Já estamos nesse clima, né, Osivaldo? Sim. É prática? Bem prática. Não, mentira. Mas não pode ser prática. Fácil de fazer. O bonetone não é prático. Ah, esse vai ser. Esse vai ser? Eu te garanto. Olha só, gente. Tá vendo? Hoje a nossa cozinha descomplicada, que é com a Raquel toda segunda, vai ser com o Osivaldo trazendo pra gente esse panetone. E claro que você aí de casa vai poder fazer também junto com a gente, né? Bora ver a cartelinha. Já tá aí pro pessoal de casa também já acompanhar o passo a passo com a gente. Olha aí, ó. Panetone. Panetone você ama ou você odeia, né? Panetone ou rosca de Natal. Vamos lá, o processo. Primeiro processo. 60 gramas de gemas, né, que dá 3 unidades, 3 ovos, né? Gordura de palma em pó. Sim. O que que é isso, gente? Eu não sei o que é, mas depois tu me explica. Maravilhosa. Coisa boa. Aí tem 20 gramas de fermento biológico seco, 400 gramas de farinha de trigo e 200 gramas de água, que equivale a meia xícara de água. Sim. Meia xícara de água, gente. Vamos ver o que mais. Continua ou é só isso? Esse é o primeiro processo. É o primeiro processo, né? É uma esponja. A esponja. Segundo processo. Vamos ver a cartelinha do segundo processo. Tá pronta? Não? Então a gente volta aqui e aí a gente vai mostrando depois o passo a passo direitinho pro pessoal de casa acompanhar junto com a gente e aí a gente compartilha com você depois os dois processos, tá? Do nosso panetone e rosca de Natal. Na verdade é tudo panetone, só muda o formato, Rosivaldo? Só muda o formato e depois a decoração, né? Depois a decoração, né? Entendido. Então tá aí e a gente já vai poder se preparar, as festividades e tudo mais pra todo mundo aproveitar, né, gente? E na cozinha, gente, pra gente já dar start aqui. Calzinha fica mais aqui, né? Sai de trás de mim, ó. Bom, tá aí. A gente vai começar pro pessoal de casa já acompanhar junto com a gente. Vamos fazer um panetone e uma rosca com o meu querido Rosivaldo, que é de São Paulo, que tá aqui junto com a gente. Rosivaldo, você é especialista nessa questão de panificação? Sim, eu trabalho já faz mais de 20 anos na área de panificação e hoje atuo no Brasil todo dando cursos e consultorias. Olha, gente, que bacana. Então já é uma oportunidade pra você aí de casa também. Quer começar um novo negócio, quer aprender mais, né, Rosivaldo? Ó, gente, o Instagram do chefe Rosivaldo aí pra você, chefe Rosivaldo Bispo, pra você aí. Ou então você já gosta, já tem o seu negócio, né? Porque nesse período de pandemia muita gente começou a fazer pão, bolo, né? Pois é, pois é, e continuou, né? É isso mesmo, eu tenho muitas histórias de alunos que hoje estão com a sua própria padaria. Olha só que massa. Isso a partir do curso. Tem Brasília duas padarias, tem lá em São Paulo umas três, tem no Marino Pará, tudo porque participou do curso. E amanhã tem curso nosso aqui, né? Ah, e amanhã tem curso? Curso na Narte Pan, né? Tem dois dias de curso também de panetone com fermentação natural. Oi, gente, olha só. E nesse período o panetone não pode faltar em nenhuma casa, né? Então, por isso que hoje a gente vai trazer pra você. Como que a gente começa, chefe? Bom, esse daqui é o processo esponja. Então, todo o segredo do panetone, ele começa aqui. O que seria essa esponja? Pois é, o esponja, porque o formato dele é de uma esponja. Eu tenho aqui o modelinho pronto aqui. Quando você abre ela, ela fica parecendo uma esponja. Ah. E ela dá mais força pro nosso produto. Veja, esse exemplar que nós temos aqui não tem nenhum produto químico. Então, ele tem a ver com o começo dele, que é a esponja. O que seria a esponja? É uma porcentagem da farinha de trigo da receita, mais uma quantidade dos outros produtos também. Ou seja, 30% da receita é antecipado aqui. Olha só, gente, que massa. Como o fermento? O fermento, ele leva um curto tempo aí, pelo menos de meia hora... Pra dar aquela ativada, né? Pra começar a ativar, né? Aham. Então, é por isso que a gente coloca ele aqui no começo, que ele vai triplicar a força dele, podendo, no segundo processo, por exemplo, fazer com que ele cresça com bastante firmeza, e desse produto final que você está vendo aqui. Um cheiro tão bom... Pois é. 100% natural. 100% natural, né, Chef? É, mão na massa, pessoal. Então, vamos ver aqui agora. Bora lá, vamos lá. Bom, aqui, pessoal, é o seguinte, ó. A farinha de trigo, antigamente a gente misturava o fermento fresco, né? Hoje o fermento seco está mais atual, né? Então, a gente... O que é esse fermento seco? Ele é mais concentrado. Então, eu uso um terço do que seria o fresco, que é mais comum encontrar no supermercado. Esse aí é o fermento biológico. O fermento biológico seco, ele é encapsulado, né? Então, eu preciso colocar ele primeiro na farinha de trigo. Então, muita gente erra, por quê? Eles colocam no final, como o antigo fermento. E não é? Não é. Ele tem que acostumar aqui na farinha de trigo. Eu vou colocar aqui, airar junto. Ó, os segredinhos, viu, gente? Segredinhos que a gente está compartilhando com vocês para dar aquela diferença quando você vai fazer o seu pãozinho. Também serve para fazer pãozinho, né? Assim, é a mesma técnica, né? Sim, tudo. Esse processo do fermento seco misturado na farinha de trigo, ele é essencial para tudo. Entendi. E aqui nós temos uma novidade, que é a nossa gordura de palma também encapsulada. Gente, o que é a gordura de palma? Isso é uma tecnologia, ela faz com que ela seja também super concentrada. O teor de gordura que tu usaria aqui, vamos supor, a margarina, aqui no caso eu ia usar cento, acho que 120 gramas, colocamos aqui 60 gramas. Ela usa metade do que usaria, só que não tem produto trans, né? Ele é 100% natural. É uma tecnologia que hoje faz a secagem do produto e quando você usa, ativando na farinha de trigo, ele volta também o seu poder de gordura mais forte. Primeira vez que eu estou vendo, né? Nossa revista aqui também ajudando vocês, de casa também, a descobrir esse mundo da culinária. Colocou a gordura trans, né? Não, não trans. Ou não é trans? Não trans. Não é, não é. A gordura não é trans. É a gordura de palma, 100% natural. Entendi. Aí depois faz aquela mistura. Os secos, eu preciso misturar pelo menos por um minuto, tá? Não sei se dá pra ver aqui, ó. Eu tenho que misturar por quê? Eles vão se acostumando com a farinha de trigo. E quando eu colocar os líquidos, ele já vai estar aqui preparado. Os líquidos é praticamente o quê? Só água e o ovo? Só água e o ovo, só. E aqui, essa esponja vai ficar poderosíssima, né? No segundo processo, ela já vai conseguir ser ativada. Aí aqui eu ponho a água da receita. Colocou a água. E primeiro misturo os secos. Não pode esquecer dessa parte aí, tá? E aí colocou o ovo. Colocou o ovo, né? Aí vai mexendo. Vai mexer aqui e fazer uma massa parecida com essa. Como que eu sei que tá bom? Quando ela fica lisa, enxuta. Quando começa a soltar da mão, é porque ela já tá pronta. Aí vai descansar. Então, enquanto ele faz esse processo, a gente vem pra cá. Voltamos aqui pra nossa cozinha. Como foi que ficou a nossa massa? Cadê a nossa massa? Ela precisa de 30 minutinhos pra poder crescer. Pra descansar, né? Pra descansar. Ó, gente, tá aqui. A gente tem que descansar. Não importa o que você vai fazer pra fazer um pãozinho, tudo. Tem que deixar mais descansar um pouquinho, né? Tem que descansar, sim. Então tá aí. Tá. Deixou descansar, você trouxe uma pra gente, né? Trouxe. Eu trouxe uma pronta. Ótimo, trouxe uma pra gente. Eu acabei de arrumar ela aqui. Certo. Olha aí. Já descansou por mais de uma hora. Certo. Aí, em seguida, o que a gente faz, Chef? Pronto, agora vamos fazer o panetone. Vamos fazer o panetone. A nossa pré-fermentação tá pronta. Agora fica mais fácil dele a crescer, tá bom? Realmente, o que demora é o descanso da massa. Sim, é o descanso. Gente, olha só, é descomplicado mesmo, viu? É super rápido aqui, não demora muito não. Isso aqui é coisa ligeira, como diz aqui, né? Ó, é rápido, menina. É rápido e ligeiro. Aí aqui o que é legal é o seguinte, olha só. É deixar a... Tem um truquezinho aqui que é infalível, tá? Deixa o açúcar e a margarina, ou a manteiga, por último. Por quê? É manteiga ou margarina? Pode ser as duas coisas, tá? Pode ser as duas coisas, né? Pode ser manteiga, margarina, ou até a gordura de palma também. Ah, não. Como nós fizemos no começo aqui. Eu deixei tudo, deixei um pouquinho de margarina, porque a gente tem uma opção, né? Quando ela não tem a gordura de palma, então vamos usar a margarina que também substitui, tá? Entendi, tá ótimo. Bom, enfim, vai todos os ingredientes, menos a açúcar e a margarina. Por quê? Esses dois produtos vão esquentar a nossa massa. Então se aquecer muito, eles vão romper a nossa cadeia de glúten. Todos os pães, eles precisam daquela proteína, que é a griadina e a glutanina. Juntas elas fazem, elas formam a cadeia de glúten, que é um chiclete, para segurar os gases formados pelo fermento. Entendi, hein? Então ela é muito frágil. Entendi, a massa é chefe, né? Quando passa de 26 graus a massa, ela fica muito fraquinha. Então por isso que o paletone fica duro, fica ressecado. Ah, não fica aquele macio, né? Não fica, não fica. E o que a gente vai colocar aqui na massa, Pedro? Vamos fazer gelo aqui já. Para o pessoal de casa acompanhar junto com a gente. Aqui vai todos os ingredientes, vai a gema de ovos. Vai a gema, só a gema, né? Só a gema, sem a clara, tá? Só a gema sem a clara, viu gente? Colocamos a gema. A água também já vai toda aqui. Aí é quanto de água agora nessa segunda fase? Que tem 100 ml de água. 100 ml de água, isso. Sucro de laranja. Suco de laranja. Também um pouquinho. Também um pouquinho. Aqui um pouquinho de mel, que a nossa receita é glucose de milho, mas pode ser o mel também. Melzinho. Se você não encontrar glucose, coloca o mel. Coloca mel, né? Coloca mel para fazer... Ó, mas no passo a passo, depois você vai acompanhar no nosso blog, tá? Do Revista. E aí, raspinha? Raspinha de laranja. Raspinha de laranja, ok. Aqui nós temos um pouquinho de sal, também tá a receita aí, né? Colocou o sal. E aqui vai também a nossa farinha de trigo já, tá? Já coloca novamente a farinha de trigo. Sim, já vai. Aqui já vai tudo agora. Aqui vai ficar lambança agora. Vamos fazer a massa, né? Quer dizer que não precisasse colocar mais farinha de trigo. Não, agora é o segundo processo e vai o restante. Aí o que mais? A essência do panetone, se quiser pôr, tá? Então, se quem tiver facilidade, põe, porque normalmente eu faço só com a laranja também. E com, às vezes, uma raspinha de mão. Tem, tem, tem. Gente, eu não sabia. Já veio com aquele aroma mais gostosinho, tá? Ah, entendido. Feito isso, pessoal, mão na massa, tá? Mão na massa, pessoal. Não tem jeito. Vamos lá, né? É mão na massa, né, chefe? Então, literalmente, ó, mão na massa. Mão na massa. Tem que colocar a mãozinha aqui, ó. Lembrando que vai ser colocado na sequência aqui o açúcar, né? E a manteiga. E a manteiga, tá? Então tá, enquanto o chefe tá aí na mão na massa, eu tenho mais dica pra você. Tchau aqui pro meu querido chefe, já a nossa massa já tá pronta. Prontinha, prontinha. Ok, aqui, né? Liza e enxuta, ponto de porco de ser. Gente, não ficou nada na mesa, meu Deus do céu. Agora vai pro forno. Quanto tempo de forno? 30 minutos. 30 minutinhos de forno, tá pronto o nosso panetone, né? 150 graus, prontinho. Então tá aí, ó. E as dúvidas que você tiver aí, você pode mandar mensagem no Instagram, mas a receita completa você acompanha também lá no nosso blog, meionorte.com, barra, revista Meio Norte. Acabamos o programa. Chefe, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, tá? Eu agradeço, convite. Olha o meu programa, você tem o final. Meu chefe, um beijo, meu querido. E claro que eu fico por aqui desejando pra você um excelente quarta-feira, cheio de paz, luz e bens. E lembrando que amanhã a gente tá aqui de volta. Beijo, até lá.